Lá está no ar mais um SP News, direto da redação, levando para você a notícia e a informação que você precisa. E lembrando que o nosso programa tem o oferecimento da Fai Bessis, a Internet Plus feita para você. E na tarde de ontem, fomos acompanhar a Defesa Civil em ação. Roda a matéria. Estamos aqui em um combate, mais uma vez a Defesa Civil acionada, uma queimada que se encontra aqui no Ana Guilherme, no próximo ao pasto, entre a rodovia e o passo municipal, que vem causando transtornos à população vizinha devido à fumaça. E mais uma vez, já observamos que foi queima de material inservível, que depositam aqui irregularmente, restos de móveis, aparelhos domésticos que não são mais utilizados. E para fazer essa limpeza, a população, alguns cidadãos, acabam atiando fogo, o que vem causando, causa muitos transtornos, tanto ao meio ambiente, como principalmente à saúde das pessoas que estão em volta. A fumaça acaba ficando densa, provocando risco de acidentes aí na rodovia, a morte de animais, como constatamos aí, alguns últimos incêndios, queimadas que nós tivemos combatendo. E a dificuldade, às vezes, pelo local, que é um local de um pedaço de mata fechada, e tentamos o máximo nos aproximarmos com o caminhão-pipa, esticando as mangueiras, mas tem alguns pontos que a gente não consegue acesso. Tem que ir se embrear no meio dessa mata, ir com o agafador, com a costal. E a pior coisa é esse transtorno de saúde desses moradores. Então, venho até, por meio do seu canal, a gente pedir a consciência dessas pessoas, que querem fazer uma limpeza, façam, acionem o meio ambiente, a prefeitura, de algum modo, que a gente possa vir retirar esse material. Não atirar esse fogo, que causa muito nas ruas da saúde, que aí sobrecarrega os postos de atendimento, a Santa Casa, as crianças, os idosos, principalmente, que têm problemas de saúde, problemas respiratórios. Então, venho pedir, mais uma vez, a consciência dessas pessoas, que não provoque esse tipo de queimada. A conscientização do risco e a pena que a pessoa pode sofrer com isso. Ela pode receber uma multa, pode vir a certa empresa em flagrante, ou ser processada, se não for pego em flagrante, se a gente tiver conhecimento de quem esteja provocando essas queimadas. Então, peço à população que tenha consciência. Não provoque esse tipo de queimada para o meio ambiente e para a saúde de toda a população. A Defesa Civil está de parabéns pelo trabalho prestado aqui em Salto de Pirapora. E se você tiver alguma denúncia no seu bairro ou na sua rua, encaminhe para a gente, porque vamos cobrar o seu direito. Afinal, pagando nossos impostos merecemos um pouco de respeito. Voltamos a qualquer momento com mais um SP News direto da redação.